Rapaziada, hoje eu quero testar uma coisa que estão falando aí de um bug, uma espécie de bug Onde através de um contrato de troca você tem uma chance alta, muito alta, mais do que deveria De conseguir uma Glock Gamma Doppler Emerald Pode parecer confuso, mas tem uma verdade por trás disso tudo, mas não tem explicação Eu tô aqui com uma grana na Steam, eu vou comprar algumas estrelas, vou comprar 60 estrelas 158 reais, o pai tá com a nota Ativa, beleza, e aí eu vou gastar essas estrelas aqui em 3 itens de raridade rosa da coleção da Tren Então vamos comprar aqui 3 vezes, obter 3 itens, ó 15, beleza, mais uma, Mac 10, Field Tested também, mais uma Poderia vir o Spectre New, queria feliz, mas veio outra, outra Mac, Beleza Esses 3 itens eu vou colocar no contrato de troca, com AWPs Mortes Então eu vou comprar aqui 7, beleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Qual que é a parada, rapaziada? Fazendo este contrato de troca, na teoria eu tenho 70% de chance de conseguir ou uma M4A4 Neonor ou uma MP7 patrocínios 35% de chance pra cada, e eu tenho outros 30% de chance de conseguir ou a Glock Doppler Gama ou a M4A4 Só que esses 30% não estão divididos 15x15 A chance de eu dropar uma Glock Gama Doppler é 80% maior do que eu dropar uma M4A4 coalizão, tá ligado? E isso dá pra ver naqueles sites que simulam contratos de troca Então assim, não é uma parada que tem assim sentido, mas é real Vamos fazer aqui esse contratinho, eu espero só não ganhar a MP7 e a M4A4 Eu quero uma Glock, uma Glockzinha Fazendo uma simulação rápida aqui, não envolvendo floats, olha que bizarro Eu tenho, rapaziada, 20% de chance de ganhar uma M4A4 Neonor 20% de ganhar a MP7, sendo que eu estou colocando 7 itens da coleção dessas skins E aí, eu tenho cerca, eu tenho próximo ali de 50% de chance de conseguir uma Glock Gama Doppler, tá ligado? Então assim, não faz sentido, não era pra ser dessa maneira Por eu estar colocando 7 AWPs Mortes, eu deveria ter 70% de chance de conseguir os itens da mesma coleção da AWP Mortes No caso, 35% de chance de conseguir uma M4A4 Neonor e 35% de chance de conseguir uma MP7 Os outros 30%, com skins da coleção da Train, deveria ser 15% de chance de conseguir uma Glock Gama Doppler E 15% de chance de conseguir uma M4A4, qualizão? Mas isso não acontece, rapaziada, por quê? Já que eu tenho 5 patterns diferentes de Glock Gama Doppler Elas dominam, então assim, é loucura Vamos lá Não foi bom Vamos tentar mais uma vez? Só mais uma Eu queria muito uma Glockzinha, hein, melhor, deixa eu ver Muito Então, ó, mais 10 itens Poderia muito ser a Glockzinha, poderia muito ser a Glockzinha Mais um? Só mais um, só mais um Caraca, outra Factor New, hein? Não, Glockz, mais um, hein? Só falta a teoria cair por terra, mas não Pano do céu Factor New, papai Esquita Ah, maluco Já vou equipar aqui com uns bagulho verde Nossa, que bagulho sem sentido nenhum Caraca, maluco Você tá maluco, velho Mano, isso foi louco Caraca É, guys Mandar help pra vocês Glock camera já é muito louca Mas tá fácil de conseguir Esses contratos aí tão malucos Várias serão dropadas E garanto pra vocês Que essa será uma das skins Não Uma das mais baratas do CES Não, é exagero Mas Será baratinha Todos poderão ter uma Glock camera Confio Rui Rui Obrigado.